A, 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 A Tô rindo? Você me pergunta? Não, tô cincando o áudio com a câmera Aqui não precisa desse negócio de claquete não Vamos lá gente, vamos jogar Bring it on, que significa Cérebro it on Que é essas duas palavras aqui Avulsas, it on, fantasy Vamos simplesmente só começar Aqui ó, e tentar passar os Levels sem probleminha, sabe mano O que é sem probleminha? Sem ficar com dificuldade Porque a gente precisa mostrar pros gringos Que a gente é ligeiro, tamo junto nessa gente Vem jogar comigo, vambora Esse jogo é gringo, e foi resolvido por 131 Milhões de vezes, quase 132 Milhões, então eu vou ser agora O 133 milhões, vai vendo Como que eu sou inteligente, desenho uma forma Ó, uma forma que eu posso fazer Essa daqui ó, pronto, tem uma assinatura Do Mohamed Ali, quem que é esse Cara, você me pergunta? Irmão do Salah Aquele jogador, é isso, ele não é famoso nem nada Aí você me pergunta, Ted, o que que você tá falando, Ted? O que você fumou? Vocês não acreditam em nada do que eu falo Faça com que a bola acerte a parede da esquerda Então, sei lá Se a gente fizer simplesmente isso daqui Funciona? Porque daí eu vou arrastar ela Olha, mas tem que ser um pouquinho menor, né Anta? Beleza, acabou o tempo E a gente tem que fazer de novo, vai 10 segundos pra fazer isso Uma menorzinha, mano Pronto, uma menorzinha que daí Ela vai jogar Aí, ó, ó, ó inércia Não é possível, mano O que que eu faço? Caramba Calma, espera, gente Vocês ficam um pouco Desse jeito que vocês estão aí E não é legal Me deixa um pouco nervoso Então a gente vai fazer isso, ó Ó, ó, ó a merda que a gente vai fazer Ó, 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 ó Mas vai dar bom Não vai dar bom em nada Mano, calma, calma Faça com que a bola acerte a parede da esquerda Ah, então a gente vai fazer isso daqui, ó A gente vai fazer isso aqui Puta! Sério, mano? Mas, meu Deus Ah, então é isso Não, a gente simplesmente coloca um aqui, ó Ó, ele bate ali, ó E acontece bosta nenhuma Aqui, ó, agora vai Agora vai, agora vai Beleza Não, eu tô pegando a física do jogo, tá? Três estrelas Tudo certinho A gente ganhou de primeira Inclina a figura pra direita É só meter aqui, ó Um cabrinho aqui, ó Ó, ó, ó Cabecinha Aqui, ó, ó Tá ligado? Pronto Inclinei pra direita Coisa mais fácil que tem no mundo Ah, mas tinha que manter por três segundos A gente mantém por três segundos O Slenderman brincando de gangorra Doze segundos Você me deu duas estrelas só? Tudo bem Tombe o vaso ao chão Pra tombar o vaso ao chão A gente faz um negócio muito simples Que é o quê? Dá uma marretada E aí ele tomba Calma aí, calma aí Deixa eu ver se isso daqui funciona Funciona Então, isso daqui funciona aqui, ó Ó, 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 ó Fala comigo, bebê, um pouquinho Fala só um pouquinho comigo Não fica falando muito Porque me desconcentra Três estrelas Vambora, a gente tá ganhando dinheiro Eu não sei pra que serve esse dinheiro aqui, mano Deixa eu voltar Ué, a loja Aqui a gente pode comprar outro lápis Qual que é a diferença? Sendo que é tudo lápis grafite Mas beleza Isso daqui é o quê? Pano de prato? Ah, é o fundo, né, da imagem Não preciso E aqui você compra moeda também Para A gente não vai comprar nada disso A gente simplesmente vai continuar Ponha apenas duas bolas no copo Você quer que põe duas bolas no copo? A gente simplesmente faz isso aqui Não dá pra fazer, né? Então volta Então volta Ah, ai, caramba E vai dar Quase Quase deu bom A gente vai fazer É isso mesmo que a gente vai fazer, mano É isso que a gente vai fazer É isso aqui Pronto, pronto Opa, 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 opa Segura a terceira Foi O que importa é o clique, tá? Põe um objeto dentro do copo Mas esse vermelho aqui, hein Quer dizer que não dá pra gente pintar aqui dentro Caramba Como é que eu vou botar um objeto dentro do copo? Pera, pera Calma, 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 calma Esse já fica um pouquinho mais difícil Mas eu acho que dá Se a gente fizer isso Não, 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 não Não é isso que vai dar, não Eu acho que assim, ó E aí ele cai pra direita Não, beleza É isso mesmo Aqui, aí Um pouquinho mais Um pouquinho mais A gente faz assim, ó Aí, agora vai cair no copo Um canudinho, ó E pum Muito perfeito Próximo Põe um objeto dentro da caixinha Você coloca um objeto dentro da caixinha Então eu vou colocar exatamente agora Não vai dar, não vai dar, não vai dar Não vai dar Desse jeito não vai dar Então a gente faz assim Ah, já sei, já sei, já sei, já sei A gente faz um pequenininho, ó Um pequenininho E outro assim, ó Aí, aí, aí Ai, bengalinha Caramba, mano Então é assim, ó É assim Não Se eu jogar essa pra cá Algo vai acontecer Hum Deixa eu pensar A gente precisa fazer uma força centrípeda Não sei o que é centrípeda Mas alguma força a gente tem que fazer É isso aqui? Não é isso aqui nunca na vida Pô, esse daqui é difícil, hein Ah, ah, ah Eu não sabia que dá pra fazer bolinha Não sabia que dá pra fazer bolinha Calma aí, calma aí Eu vou ter que ir um pouquinho mais pra direita aqui, mano Ó, no limite, ó Obunda Obunda, Obunda Obunda, Obunda Obunda Ah, dá pra fazer várias Por que que ninguém me fala um trem desse? Por que que ninguém me fala um trem desse, mano? Tem que tá explícito Agora tá fácil, né? Levante a bola do chão Pera aí, calma aí É isso daqui Não Não Como é que eu faço pra levantar essa bola do chão, mano? Aqui ela levanta? Obviamente não É complicada essa daqui, hein Vocês não acharam, não? Ah, mas olha aí Eu posso fazer isso várias vezes, mano Eu posso usar vários disso Mesmo sabendo dessa informação Eu não consegui resolver, não, mano Como é que eu faço isso, meu Deus? Ah, já sei A gente vai fazer uma gangorra aqui, ó Ele quer que a gente use no máximo dois objetos Então a gente mete uma gangorrinha aqui, ó Ó, e depois, ó Ó, pera aí, mano Pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Ó, subiu uma aqui Outra aqui Ficou lindo Vai falar que não E agora, ó, ó Presta atenção Puta que merda Como assim, mano? Já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer um negócio assim E agora... Ah, já sei então É um aqui e outro aqui Pronto Aí ela vai ficar levantadinha Um... Toma Gente, vocês tem que me dar um pouquinho de espaço Pra pensar também, tá ligado? Não é só falar e faz E deixa respirar um pouco, mano Ó, tira a bola do vaso Se você quer que eu tire a bola do vaso É pra já, mano Eu simplesmente vou colocar um bagulho pesadão Pra cair aqui, ó Ó, ó, ó Vou tirar e agora Ou é depois? Depois que você quer que eu tire, né? Opa, calma, calma, calma Ai, merda Pera, mano É isso aqui, ó É isso aqui, né? Ah, nana Deixa eu tentar de novo isso Só que ainda mais pra cima Que é pra bola, tipo, fazer... Uou! Ai, merda Ah, deu bom, deu bom, deu bom Saiu do C Então eu vou jogar uma mais de cima ainda Pesadaça Ó a bomba, ó Então eu vou fazer uma maiorzinha Assim, ó Ó, ó Vai cair uma gota gigante Ai, ai Deu bom, deu bom Volta rápido Calma, mano Eu ainda acho que a estratégia é essa mesmo, mano Jogar alguma coisa pesada aqui Pra ela simplesmente ficar louca E falar Ai, deixa eu ir pra lá Tenho quase certeza que é isso, mano Mas a gente não tá conseguindo achar o... Ó, não consegue nem acertar Aí fica difícil, hein, mano Não, aí não tem... Ô, ó a pinça Não, é que ele pede pra usar uma Se eu quiser usar duas ou mais, eu consigo Mas eu vou jogar menos estrelas Nossa, eu vou fazer então um bagulhinho Mais grosseiro assim, ó Ó, ó Ai, 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 ai É desse jeito Tinha que ser uma força maior, mano Tipo essa força que eu vou fazer aqui agora, ó Precisa atenção, ó Olha aqui, ó Ó, gente Vai vendo, ó Pronto Três moedinhas Três estrelas Vamos seguindo Tira a tampa Ei, ai, ai Agora complicou, já Bom, eu vou usar dois, tá? Eu vou fazer um aqui E outro aqui, ó Aí Ó a tampa que foi tirada Virou uma seta, gente Era isso que eu queria fazer Desde o início Era uma seta que eu ia fazer Beleza Se eu fizer tipo um bagulhão grande assim, hein O que que acontece? Olha, 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 olha Ah Tô começando a compreender um pouco, hein Porque isso daqui se mexe Eu não sabia que o triângulo, ele se mexia Então, pera Deixa eu só fazer um negócio Telhadinho Telhadinho pra uma pirâmide Pô, pra caralho Era isso daqui, ó Só pra ver o tanto que eu conseguia Arrastar ele pro Ah, nana Caramba, mano Peraí, peraí Aí, aí Ó, 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 ó Ó, ó, ó O pezinho dele não consegue arrastar ele pro lado E tirar Não consegue Peraí, mano Certeza que ele não consegue mesmo Não quer tentar de novo? Só pra ter? Só pra ter opção Deus, que fase que a gente tá na 10? Ah, ah Hum Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí É, mas não tem como Não tem muito jeito isso daqui não, viu, mano Não tem Peraí, peraí Vamos de novo Só pra ter opção É muito nubi? Se você ouviu uma dica Vou assistir esse vídeo, vai Isso, adora Eu queria ver mesmo Uma propaganda da Shopee Ó, só me ajudou Que isso? Que isso? Ah Será? Nossa, não tá certinho Mas tudo bem Olha, olha lá, mano Caramba, agora Você pensou um pouco, hein Pensou um pouco Ó, ó, ó Ó Puta, isso daí eu faria, mano Se vocês me dessem mais dois minutos Eu chegaria nessa engenharia aí, ó Faço os rimas se tocarem Ué, se toca? Só fazer uma bolinha Que que eles vão se tocar? Eles vão... Entendi Então pra eles se tocarem A gente tem que fazer isso daqui, ó Ó, pronto Deixa eles juntinhos Se tocam Isso aqui é tranquilo Nem vi quantas pessoas fizeram Separe os imãs Ah, mano Então você quer que se separe A gente simplesmente mete um pau aqui no meio, ó Ai, não? Não é isso que você quer que eu faça? Ué, então é aqui agora, ó Ó, ó A gente que já vai cair com força de vontade Peraí, então você quer maiorzinho? Ele vai cair com potência, hein Você quer potência? Ó a potência que ele cai, ó Longe do imã Então é isso daqui, ó Peraí, meu Deus do céu Você não tá sabendo o que você tá fazendo Aqui, ó Obrigado pra ela chegar e arregaçar e falar Sai daqui Ô, meu Deus O cotonete não deu certo? Só duas pessoas conseguiram resolver isso daqui, mano Esse daqui tá realmente um pouquinho difícil Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui a gente coloca assim Faz um M E mantém Olha que lindo, ó Homenagem pra você, Márcia Ó, coração caindo, ó É amor Esse momento do vídeo é pra você, ó Tudo seu, ó Chovendo coração Será que se a gente meteu uma brutalidade aqui, mano Funciona? Ó, ó, ó Porque daí ele meio que pouquinho, eu acho, viu, mano Porque daqui ele coloca um pouquinho de força Nos ímãs Ó, 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 ó Tá vendo? Aqui ele coloca Ele coloca assim, viu E ele vai Meu Deus do céu, mano Vai ter um Vzão assim, ó Pum Descola Ele não descola Certeza? Um bicão de pato assim, mano Não vai? Ele não regaça? Tipo Abre! Não é possível, mano Não é possível Ah, então se eu fizer isso daqui, ó Um pássaro gigante, ó Ô, meu Deus Ajuda a gente Pelo amor de Cristo Será que eu vejo mais uma dica? Mas aí vai ser meio cringe, né, mano Vai ser meio Mas já foi, já Nossa, na verdade nem fui eu Caralho, o jogo bugou Ele foi sozinho lá Não queria dica, mano Ah, você tá de brincadeira, né? Fala comigo Você tá de brincadeira, né? Ele tá zoando Ele tá zoando Ele tá zoando Isso nunca... Ah, vai tomar na meio da sua chata Me explica isso, mano O porquê que um T funciona Mas simplesmente um Sabe, mano Um inteiro pra baixo Assim não funcionou naquela hora Ah, mano Essa física Fisicamente pra gente A física, ela é tendenciosa Ela funciona Só depois que você assiste um anúncio E dá dinheiro pra esse cara aqui Não, gente Boicotei Esse jogo pra mim morreu É isso aqui, gente, ó Chega Eu não suporto mentira Espero que vocês tenham gostado E me desculpa aí qualquer coisa, tá?